Fala galera, mais cedo eu fui fazer um pagamento e me surpreendi aqui no Brasil com o poder de compra que eu, por ganhar em dólar, tenho. Vocês já viram meus vídeos quando eu faço a comparação? A pessoa que ganha em real, ela não deve converter um por um, porque é o poder de compra. Hoje, nesse restaurante que eu estou aqui, olha o que eu já pedi. Olha esse cupim que coisa mais linda, tomando aqui um combo ou de parto, aqui com os meus amigos, reunidos aqui em São Paulo. Eu vou mostrar para vocês o que é poder de compra quando eu falo com vocês que o americano tem um poder de compra absurdo se comparado com o brasileiro. E o brasileiro não entende isso e não briga por uma reforma tributária. Deixa a conta chegar e vocês vão entender. E eu já estou até abusando. Olha a cara da mamãe, está nem gostando, né? Olha só. Olha só que... Abuso por parte desse cara aí. Olha a cara do Ricardo. Se liga galera, vocês vão entender. Após algumas horas maravilhosas, chegou a conta dolorosa. Bom, para o brasileiro seria uma lapada e vou pagar agora 400 conto. E vou mostrar para vocês o que é poder de compra. 400 reais, é dinheiro para caramba. Olha o que acontece. Passa para a gente aí, meu chefe. Claro. Estamos aqui no North Beer, aqui em Santana. Se liga. Bota aí para a gente aí. Mostra o valor para eles verem que a gente está passando 400 conto. Cadê? A gente consegue mostrar a talinha? Transação aprovada. Para cá todo mundo aprovou. Cadê? 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 400 conto. Já blindou aqui. Deu para ver? Já pingou aqui. Olha aqui, galera. Quanto deu no meu cartão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Está vendo? 121 dólares. 120 conto. Sabe quanto que eu vou nos Estados Unidos tomar uma garrafa de uísque, dois pratões de comida igual aquele? Nunca. O meu poder de compra é o que eu tento explicar nos meus vídeos. Deu 120 conto. 120 conto para mim. 120 conto. Para passar uma noite espetacular. Para o brasileiro é 400. Continua sendo 400 para vocês. Para mim foi 120. Porque eu ganho em dólar. Chama poder de compra. É nesse ponto que eu fico louco que o brasileiro não entende que a gente precisa de uma reforma tributária ontem. Em outras palavras, o brasileiro paga a metade de um salário mínimo pela mesma conta que o americano pagaria 1 quinziavos pelo valor. Isso mesmo. 15 vezes do salário mínimo. Já o brasileiro foi a metade do seu salário. É justo? Não.